E aí o beijo agora não deixa mais botar língua nos beijos, então é beijo técnico, só que eu nunca dei beijão técnico na vida, assim né, na tv, só selinho, porque eu era mais nova, então agora eu vou testar um beijo técnico que é beijo de língua sem língua, em mim que sou seu amigo, nele porque era meu best, então a gente vai testar esse beijo técnico, isso, que é beijão, que é beijão de língua sem língua, não, Não, é aqui ó, em nome da arte, mano, novela é assim, em nome da arte, vai ficar legal na tv, não pode botar língua, essa aí, você acha que eu quero te beijar, oxe, eu tô aqui só pela arte, pelo entretenimento, eu também, a gente vai dar uma nota pro, é, vai, vamos ver se tá, aaaah, novela